O que é isso? É angolano, é nosso Mas não é aí onde você tem que tatuar o país, rapaz Já não vai trabalhar, isso nos Estados Unidos é normal Bombas, o importante é o teu trabalho A tua experiência, a tua sabedoria E a mercadoria que você traz na psique O Tokyo Agora aqui, vais ter que aguardar Já tatuaste mesmo? Vais ter que aguardar, assim vai ser homem A que hora é que vais ir? Vais entrar aonde? A que hora é que você vai entrar? Podias pôr no braço, num sítio É um gesto bonito, tatuagem Tranquilo? Mas não é tatuar o país, cabindo ao cunene Na cara Tamo a te pisar, tamo a te comer Tamo a te andar, tamo a te buer de coisa Tamo a te tudo Que sogro é esse? Que vai receber um rapaz desse em casa Tá estragado mesmo já Tá estragado? Porque quer dizer, podem aceitar Mas quer dizer, é que você tá carregando todas as províncias Tá entendendo? Se o cota não curta um e de uma outra província Tá na tua bochecha Então ele Fica chateado contigo Nem aí onde você vai entrar Mas erraste Não é na cara Tatuagem Não é na cara Depois quer dizer Ninguém te conhece Não é um famoso Um cantor assim De renome Que Não faça isso Nenhum cantor aceitaria fazer isso Quer dizer Vai mais os furos Tá cheio de furos Esses furos Deveiam estar no cunene Pra dar água lá no cunene Tá na tua cara Horagem Música 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 Música